Serviço Saúde, município Bobonaro, deteta paciente positivo COVID-19 na enrua, com o posto administrativo Cailaco, município Bobonaro. Serviço Saúde, município Bobonaro, foto e amostra sua pacidade na enrua, nebehalaubiazen, russi, dilimai, município Bobonaro. O seu resultado é a menição, laboratório confirmado, cidadão na enrua, positivo COVID-19, paciente positivo COVID-19, na enrua, com o posto húsi fetoho inicial AB tinanrua nulu, com o posto administrativo Cailaco. En cuanto paciente positivo COVID-19, com o posto administrativo Cailaco, com o posto administrativo Cailaco, cidadão na enrua, município Bobonaro, la entrega amba parte liderança, com o posto administrativo, no seguranza, o difoti amostra. Positivo na enrua, ne, equipa saúde, município Bobonaro, no equipa forza tarefa COVID-19, município, loriba fatin isolamento batukade, motaain. Entretanto, paciente positivo COVID-19, nebe de daune, ihap fatin isolamento, motaain, batukade, hamutuk na enhitu. Húsi Frontera Bobonaro, Humberto dos Santos, ba RTTL.